É um prazer estar aqui novamente com vocês hoje, muito obrigado pela presença de todos E agradecer especialmente os nossos palestrantes, a Maureen, a Patrícia, o Boris e o Ragazo Ontem nós tivemos um debate muito interessante sobre métodos de investigação em condutas horizontais Ou seja, investigação de cartel Entendemos muitas coisas, muitas novidades a respeito dessas investigações Foi muito interessante ouvir a experiência do diretor da Agência de Israel Ele mostrou ontem como eles conseguem monitorar mais de 100 empresas com gravações telefônicas Com espiões infiltrados Foi absolutamente muito interessante e ao mesmo tempo mostraram bastante os desafios futuros Vamos dizer assim, com a evolução da tecnologia, digamos, do outro lado Ou seja, como os cartelistas desenvolvem tecnologias e novos métodos para conseguir realizar sua colusão E também discutimos como será o combate a eventuais colusões por algoritmos Então foi um dia muito interessante Hoje nós vamos falar sobre condutas unilaterais Também muitos desafios pela frente Eu imagino para alguém pouco tecnológico como eu Fico imaginando os desafios que também existem por aí Com tantas discussões sobre plataformas e condutas dessas plataformas Plataformas globais, gatekeepers E ontem achei muito interessante um artigo sobre Miss Vertager Ontem sobre a batalha dela contra as plataformas E fiquei imaginando de ontem para hoje como será essa discussão aqui no painel Então, muito obrigado a todos Eu passo aqui a palavra para o Bruno Drago Que vai fazer a abertura oficial do evento hoje E, Ricardo, boa coordenação aí Muito obrigado a todos Obrigado, Lauro Bom dia a todos Bom dia aos nossos painelistas aqui Um time de estrelas com toda certeza para discutir esse tema Se ontem nós discutimos instrumentos de detecção para condutas horizontais Que tem sido o foco do CAD desde mais ou menos 2002, 2003 E é onde nós encontramos instrumentos bastante robustos como a leniência Quando a gente olha para condutas unilaterais Eu acredito que o desafio é muito maior De alguns anos para cá O CAD tem voltado os seus recursos e seus esforços para o combate a condutas unilaterais Existe um bom estoque de casos hoje na superintendência geral Que investigam essas condutas Mas, obviamente, é onde estão as maiores assimetrias informacionais Quer dizer, a empresa que supostamente abusa de seu poder de mercado Ela detém ali as informações aptas a configurarem ou a licitude ou a ilicitude das suas próprias ações E aí a pergunta é Até onde pode ir a autoridade para obter ou incentivar com que essas partes tragam essas informações para os autos do processo A discussão de falsos negativos e de falsos positivos Que é uma discussão secular Sempre volta à tona E eu acho que a realidade de um país em desenvolvimento também deve ser levada em consideração Quando se discute essa perspectiva Então, eu acho que a ideia do painel aqui é discutir Quais são esses instrumentos Olhando para condutas unilaterais Indagar aqui se alguns dos instrumentos que hoje existem para combate a condutas colusivas Devem ser utilizados aqui também ou não Enfim, eu acho que o debate será um debate bastante rico E proveitoso para todos os lados aqui Que tentam fazer do antitrust Um ambiente de negócios melhor para o país Então, com isso eu passo para o Ricardo Para fazer a apresentação dos nossos palestrantes E só um aspecto técnico Lembrando que abaixo aqui da tela Vocês têm ali um quadrinho chamado Interpretation Que vocês conseguem mudar para o português ou inglês De acordo com quem esteja fazendo a apresentação aí Muito obrigado e bom evento a todos Bom, obrigado Lauro, Bruno Primeiramente por todo o suporte na preparação do painel E também pela abertura Gostaria também de cumprimentar a nossa audiência Que já temos bastante pessoas aí conectadas e assistindo o painel Os nossos panelistas também em especial Então, Carlos Ragazzo, Marino Rosen, Boris Berstein E Patrícia Sakowski Muito obrigado, primeiro, por terem prontamente aceitado o convite Num tema tão difícil Mas acho que a ideia é essa mesmo que o Bruno colocou É a gente ter um debate amplo e aberto Para a gente pensar ferramentas Pensar conjuntamente E evoluir um pouco a nossa prática Só rápidos avisos aqui mais procedimentais A ideia é a gente ter 15, 20 minutos de apresentações De cada palestrante Ao final a gente vai ter um espaço para discussão Interlocução, perguntas Então fiquem à vontade para ao longo das apresentações Através do chat, através do Q&A, na verdade Colocarem perguntas Por favor, identifiquem Se vocês têm algum palestrante em específico Que vocês queiram que enderecem a pergunta Especifiquem aí Para quem endereçar a pergunta Podem ir colocando ao longo do debate Ao final a gente tenta Da forma mais concatenada possível Colocar essas perguntas E eles vão responder as perguntas específicas O Bruno já explicou sobre a tradução simultânea Eu não vou repetir Quem quiser facilmente acionando o globozinho Pode mudar a língua de preferência E muito bem Eu vou então já passar Eu vou fazer as apresentações dos painelistas Ao longo de cada apresentação Assim fica mais fácil de a gente Apresentar também o painel E o foco da discussão de cada um deles Então nós vamos começar a apresentação Pelo doutor Carlos Jopert Ragazzo Então um rápido aqui Um rápido biógrafo dele aqui Carlos Emmanuel Jopert Ragazzo É atualmente professor da Fundação Getúlio Vargas Ele é formado em Direito Pela Pontifícia Universidade Católica Do Estado do Rio de Janeiro É mestre em Direito da Concorrência Regulação de Mercados Pela New York University School of Law Mestre em Direito Civil Doutor em Direito da Cidade Pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro Cursou pós-doutorado em Direito Da Concorrência e Política Regulatória Na University of California at Berkeley E foi também entre 2008 e 2012 Conselheiro do Cade E entre 2012 e 2014 O primeiro superintendente geral do Cade Então, Ragazzo Obrigado por ter aceitado aí prontamente O nosso convite Você foi conselheiro do Cade O primeiro superintendente geral Você esteve no papel de investigador, julgador Passou aí um pouquinho na pele As dificuldades de se fazer uma investigação De implementar esse tipo de política E de certa forma utilizar esses instrumentos Como autoridade Os limites legais que a própria Constituição As próprias leis vigentes te impõem Que são, obviamente, benéficos Mas, obviamente, também implementou Diversas formas de investigações Que são ilícitas, são legais E, obviamente, ali Chegaram a conclusões Dessas investigações De que havia ilícitos ou não Em cada um dos casos Então, Guilherme, eu gostaria de passar Já a palavra para você Abrir esse debate Colocando aí um pouquinho da sua experiência E colocando aí também Como professor, como acadêmico O que você pensa sobre esse tema Como você vê esse tema E a evolução dele no Brasil Nos próximos anos? Obrigado, Ricardo Bom, primeiro Prazer enorme aqui Agradecer ao Ibraque Na figura do Laura Na figura do Bruno Agradecer a você, Ricardo Pelo convite E fazer as minhas saudações Aos meus colegas panelistas Maureen, Boris E, especialmente, a Patrícia Bom te rever Bom, eu acho que seria interessante Para a gente fazer hoje Seria eu dar alguns passos para trás Para falar um pouco da política Mesmo de investigação De condutas unilaterais Então, eu acompanhei isso Entre 2002, 2003 Como agente governamental E 2014 Então, passar um pouquinho O que era naquela época O que a gente fazia Como é que eram as ideias E quais eram os limites daquilo Durante meu tempo de governo Acho que a gente teve Primeiro, é deixar muito claro A gente teve três ciclos Muito claros Em relação ao que fazer Com condutas unilaterais O primeiro deles Foi um ciclo Onde você praticamente Não dava atenção A condutas unilaterais Eram casos episódicos Assim, fazia uma parte Muito limitada Do que era O estoque Das agências Na época a gente tinha CA, SDE e CAD Então, era muito pouco Os casos eram grandes Eram enormes Mas em volume Eles eram muito reduzidos E se tinha uma ideia Muito clara De dois pontos Primeiro Como era muito Uma lógica de análise De efeitos Você tinha Uma baixa preocupação Probatória Em termos de A conduta aconteceu Ou a conduta não aconteceu Não era algo Que se discutia muito Era mais de você saber Se tinha ou não tinha efeito E essa lógica De ter ou não ter efeito Em geral Os casos de conduta unilateral Patrícia sabe Bruno sabe Todos vocês sabem Eles entram com pedido De liminar Naquela época Não se acreditava Na concessão das liminares Eram raros os casos De concessão de liminares Em casos de condutas unilaterais Porque se acreditava muito Que os efeitos Iam se mostrar ao longo do tempo Se fosse um problema ou não E se discutia A questão De uma forma mais Digamos assim Reativa E não ativa Isso prevaleceu Durante muito 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 tempo Esse era o cenário Em que se trabalhava Condutas unilaterais Você tinha as grandes reclamações Você negava eliminar Ou não apreciava eliminar Esperava isso ao longo do tempo E ficava basicamente Como se fosse a última prioridade Porque os casos de fusão Já estavam em andamento E os casos de cartel Estavam começando a crescer O Bruno lembrou O crescimento a partir de 2003 Mas o grande ciclo mesmo Foi a partir de 2006 2007 Até explodir em 2010 2011 E mais recentemente agora Após Lava Jato Então Condutas unilaterais Sempre era o ponto Que ficava ao lado Era muito custoso Era difícil de lidar E você praticamente Tinha que gastar Dois técnicos Três técnicos Num ambiente Em que você não tinha Esse pessoal Para poder lidar com isso Teve um pequeno interlúdio No meio dessa história Que foi uma tentativa De começar a tratar Condutas unilaterais Com instrumentos De cartel Então se tentou Ou se refletiu muito Pelo menos houve um caso Nessa direção De busca e apreensão De inspeção Para poder buscar evidências À época Qual foi a percepção Houve uma certa confusão Entre provas De intenção O que a empresa Estava querendo fazer Com provas De efeito Da conduta Então Ficou uma certa Dificuldade De se reutilizar Não só pela própria Dificuldade De você conseguir Esses instrumentos Investigativos Para condutas unilaterais É muito mais fácil Você convencer Um juiz De fazer uma busca e apreensão Num caso de cartel Do que em casos De condutas unilaterais Onde você não tem certeza Se aquilo é Ou não é anticompetitivo Porque no caso do cartel Essa dúvida Fica muito secundada Então isso teve Primeiro essa dificuldade Prática De tentar se estender E teve uma dificuldade Mesmo de política Das pessoas enxergarem Instrumentos Como a busca e apreensão E como a inspeção Como algo útil Para um caso De conduta unilateral Dado que você tinha Evidência da conduta Evidência da conduta Não era um ponto E o outro Você poderia começar A misturar Os efeitos Com a intenção Sendo que no caso A intenção Não seria tão relevante Assim E muito mais Os efeitos sim Para você poder Buscar uma condenação Tanto que isso foi Super breve Não teve Não teve maior impacto Durante os períodos Pelo menos que eu Estava participando Eu me lembro Praticamente de um caso Só com relação a isso E não foi adiante Foi algo bem Bem lateral E aí começa Eu já saí do governo Um terceiro ciclo Onde você começa A discutir liminares De uma maneira Mais concreta No meu tempo Era muito raro isso Hoje É mais real Isso virou quase Como se fosse um instrumento Para trazer as partes Para a mesa E negociar E apresentar informações Então Isso tem acontecido Não é uma questão Onde eu acho que sim Eu acho que não Isso é um fato E eu não estou falando Só do Brasil De uma maneira geral Você tem essa discussão Globalmente E você começa A ter um outro perfil De discussão Que eu acho Interessante E ao mesmo tempo Perigoso Que é você começar Na verdade A prescindir De uma conduta Para você começar A pensar em remédios Estruturais Ou comportamentais Para dentro de um setor E isso está muito relacionado A essa discussão De mercados digitais É basicamente isso E a gente vê Todo mundo aqui Deve estar acompanhando Isso Tem uma discussão Muito frequente De quais são os limites Do instrumental Antitruste Para poder lidar Com mercados digitais Então tem Por um lado Infusões Uma discussão Que se relaciona A critérios De notificação E isso também Acabou caindo Para condutas unilaterais Então o que eu tenho visto De movimentos Para o mercado digital É quase como se a gente Estivesse jogando O pêndulo Para o outro lado Você tinha muito pouca intervenção De um canto E agora começa a ter Muita intervenção Em vários ângulos Ao mesmo tempo Você discute tributação Você discute regulação Você discute casos De defesa da concorrência Isso tem crescido muito E está virando um grande bloco De discussão concorrencial Global mesmo Não é uma questão No Brasil E o que eu tenho visto E o que eu tenho visto disso A discussão tem saído Para esse terceiro ciclo Não só de você falar Em busca, apreensão e inspeção Aliás Isso não é tão comum Pelo menos aqui no Brasil Mas mesmo A parte dos market studies Como se fosse um instrumento De intervenção Então você vê Alguns países do mundo Fazendo uso Desse tipo de instrumento Você vê A Inglaterra Você vê o México Você vê Israel Alguns desses países Tendo essa política De market studies Como uma forma De poder fazer Uma intervenção Que pode ser De diferentes naturezas E frequentemente A Europa soltou A consulta pública Terminou ano passado Falando sobre Possíveis novos instrumentos De intervenção Onde você vai fazer Uma intervenção Independentemente Da existência De uma conduta explícita Acho isso É parte É resultado Dessa complexidade De entender Os casos Em particular Os casos De mercados digitais Acho isso Complicado Porque isso tem Que ser acompanhado Também De um procedimento Que vai te dar Contraditório Como é no próprio Market studies Do CMA Da Inglaterra Onde você tem Audiências Você tem participações Terceiras Você tem um prazo Para terminar Porque eu acho Que uma das grandes dificuldades Com relação a condutas Unilaterais É a extensão Num prazo De investigação Muito longo Com várias possibilidades Com muito instrumental Para você poder trabalhar Então não é uma coisa Tão simples De você fazer E se eu imagino Por exemplo Se a Patrícia Amanhã resolver Botar todo o foco Dela em abrir Condutas unilaterais Ela vai ter um problema De staff Não tem gente suficiente Para poder abrir 40, 50, 60, 70 Sem casos De condutas unilaterais Porque ele é Um perfil De investigação Mais demandante Mesmo Tanto que Na época Que eu estava A gente estava Num momento De transição Para a lei nova Foi tomada Uma decisão Deliberada De olha Não vai ser Prioridade Não vai ser Prioridade Porque é muito Time consuming É muito difícil De você trabalhar Os market studies Em alguma medida O próprio CAD Tem feito isso Não no mesmo formato Do CMA Mas é uma lógica De você tentar Buscar os problemas De um lado De dominância Ou problemas De mercado Estruturais Para poder endereçar Só que nem sempre A solução Vai ser Um remédio Comportamental Ou estrutural Às vezes você pode Sair com uma Proposta legislativa Ou mesmo Dentro de um formato Regulatório mais amplo Para mim Um dos grandes Exemplos de sucesso De intervenção Dentro de um setor Que você vê Hoje globalmente É o projeto Do CMA Com o Open Bank Então a gente Tinha um problema A gente tem um problema Estrutural no Brasil Mercado de bancos Onde você tem Um monopólio De informações Transacionais Dos clientes E você precisava Gerar competição Nesse setor Por uma série De razões Você precisa Gerar competição Porque você vai Melhorar o custo De crédito E isso vai ter Um impacto No desenvolvimento De pequenos E médios negócios Ao invés de ter Uma multa Ao invés de ter Um remédio estrutural Vender alguma coisa Se teve uma política Bem desenhada De construção De um movimento Regulatório De compartilhamento De informações Sim, a MEI foi Junto com o órgão Financeiro Inglês Responsável Por essa medida Criou essa dinâmica E hoje você tem Um movimento De muito mais Competição No setor Bancário Inglês Quando você olha Por exemplo Em 2020 E ele é um movimento Lento A gente tem uma esperança De que movimentos Concorrenciais Podem ter resultados Rápidos Mas isso nem sempre É verdade Às vezes você precisa De um movimento Um ciclo Para que isso aconteça E esse ciclo Ele vai gerar Algum tempo Open banking Foi exatamente isso 2018 2019 A velocidade menor 2020 Começou a pegar Mais velocidade 2021 Bastante Óbvio que pandemia Pode ter alterado Um pouco esse ciclo E o próprio Brasil Está fazendo esse movimento De open banking Também Mas isso me pareceu Um resultado competitivo Muito mais adequado Para lidar Com os problemas Estruturais Do que efetivamente Condutas unilaterais E eu posso dar Alguns exemplos Também Tem outros setores Inclusive no Brasil Que precisam De às vezes Retirar gargalos Que não são de condutas Às vezes são gargalos Regulatórios TV por assinatura No Brasil Tem problemas Relacionados A incapacidade Impossibilidade De você Produzir e gerar Conteúdo E está sofrendo Muita competição Das OTTs Aqui não é uma Conduta específica É um problema Regulatório Para você poder Abrir esse mercado Para ter uma maior Competição Então assim Para repaginar Tudo que eu estou Dizendo E para a gente Conseguir colocar Isso dentro De uma discussão Eu acho que Teve um primeiro Ciclo Onde não se dava Muita atenção A condutas unilaterais Isso tinha Uma razão Prática Falta de staff Para poder lidar Com isso A gente tem Um momento Muito rápido De tentativa De utilizar De instrumentos De casos De cartéis Para poder fazer Investigação Isso foi muito Debatido Pouco executado Porque gerou Muita dúvida As pessoas tinham Muita incerteza Em relação A efetividade Como política Pública Desse tipo De instrumento Uma confusão Entre intenção E efetivo Os resultados Dessa conduta Negativos Da concorrência E agora Você vê Uma terceira Tendência Que eu acho Que precisa ser Vista com cuidado De você começar A abrir mão De uma ideia De conduta Mesmo E você focar Em dominância E você focar Em quesitos Estruturais Para você abrir Uma investigação Isso pode ser No formato De market study Ou não E a ideia É você justamente Fugir E não enfrentar Essas questões De maneira Aberta Da dificuldade De você provar Uma conduta E entrar Nas discussões Do falso positivo Do falso negativo Super complexa Essa discussão Fico feliz De a gente poder Estar aqui Batendo papo Eu tenho acompanhado O que está acontecendo No resto do mundo E não estou vendo Solução fácil não Fico feliz De não estar no governo Agora Para não ter que decidir Essa situação Como política pública Obrigado gente Só para a gente Iniciar Muito obrigado Ragazo Sempre um prazer Ouvi-lo Eu acho que você Não facilitou Um pouquinho a vida Você colocou mais elementos Aí Regulação Estruturas Falas de mercado Enfim Uma série de outras Questões Que são inerentes E geralmente As condutas Laterais Aparecem Se apresentam Nesse tipo de mercado Acho que a gente pode Voltar até um pouquinho Depois Nessa discussão Ao final Mas enfim Uma visão muito interessante Que coloca aí Um pouco mais de elementos Na nossa análise E deixa um pouco mais complexa Aí Algo que já não é fácil Principalmente quando a gente Está falando Em mercados hoje Intensivos e dados E que exige Uma série de análises Para enfim Para conseguir você montar Uma teoria Que pare de pé Mas Eu vou passar Para a gente não perder Muito tempo Eu vou passar Para a nossa Próxima palestrante Que é a Marina O'Hosen So I will Quickly switch To English Just for For making Her introduction Hello Hi Marina Hello Hello So Marina O'Hosen Chairs Nowadays Antitrust Group Of BakerBots Where she Focuses On competition Privacy And regulatory Issues She served She served She served As acting FTC Sherman From January 2017 To May 2018 And as commissioner Starting in 2012 She directed All FTC Competition And consumer Protection Work With particular Emphasis On privacy And technology Issues And prior And prior To serving As a commissioner Ms. O'Hosen Led the FTC's Internet Access Task Force And headed The FTC Practice Group At a leading Communication Law firm He also Clerked The US Court of Appeals For the DC Circuit And she Got her JD From distinction With From the George Mason University School of Law And her Bachelor With honors From the University of Virginia So Marina Thank you For coming I think The positive Side Of these Online Seminars Is that We are Able to Bring Personalities Such as You and Boris To speak To our Community I mean It is At least Much easier Than it Was before Where you Had to Face Like a 10 Hours Flight An airport And everything Else Just to Speak For a Half an Hour So I mean Taking Advantage of Your kind Acceptation To speak In this Panel We look Forward to Hear about Your view On these Such Struggling Issues Which is Basically How to Improve Our Practicing Getting Evidence And making An in-depth Investigation On lateral Conduct Cases The question Is broad And hard And difficult To answer But please Feel free To make Our Presentation Great Thank you Ricardo And I'm Delighted to Be here With my Fellow Panelists Carlos Who did Such an Excellent Job Setting The Stage And I Look Forward To Interacting With Patricia And Boris As well So you Can tell From my Background That I Want to Provide a Perspective From my Time In Washington D.C. As a Competition Enforcer But I Think That no Matter The Jurisdiction To bring A successful Case You need Three Elements At least Under the General Approach Of law And I Think Carlos Did a Good job Identifying How some Of the Approaches Or law May be Changing But from My Experience You need Three Elements And they All have To align Or mesh Well With each Other And that Is you Need the Law And then You need The facts And you Need the Economics And I Often like To think Of them As three Arrows That have To be Pointing In the Same Direction To bring A successful Enforcement Action So assuming We have The law Pointing In the Right Direction Which we Can discuss Further Later The question Then becomes As an Enforcer We're not You know It wasn't My role To change The law It was My role To enforce The law So from My point Of view The question Was always How do we Align the Facts And the Economics Or how do We make Sure they Are aligned To support Liability In a Unilateral Conduct Case And it's Interesting Coming From where I sit Now in Private Practice Because Often what We are Doing Is telling Clients Not just How to Comply With the Law But also How to Avoid Saying Things That make It sound Like they're Not Complying With the Law And some Of these Examples Will come To the Fore As I Discuss So as I mentioned Having these Three arrows Align is Very important So strong Facts Aren't Helpful Or of Only Limited Help If they're Not backed Up by Economics That support A unilateral Theory of Harm And similarly Economic Theory Alone Won't Win you The case So to The question Of how you Get this Kind of Information Factual Information In a Unilateral Case Where you're Trying to Get something You know Kind of From internally Within the Company Which can Be challenging There don't Have to be Communications You know Among Co-conspirators As you Would have In a Cartel Case Or Another Conduct Case So how Would we Get that So certainly In the U.S. We have The benefit Of broad Factual Discovery And that Was a Useful Way To get The type Of information That could Help prove Up a Unilateral Case So most Of the Time The damaging Fact evidence In the Cases that I was Familiar with Or that I Brought as An enforcer Come from A party's Own internal Documents And not Just documents Emails Text messages PowerPoint Presentations Sometimes Sometimes It's a Visual Kind of Thing That somebody Has put On a PowerPoint Slide That really Conveys Their intent And what They're trying To do Here But In the Absence Of that If we Don't Have Broad U.S. Style Discovery One of The other Things Is third Parties Do often Have Evidence Of Statements Made To them By the Dominant So Sometimes And it May not Be Something Said to That third Party By the Entity That's Being Investigated Or It could Be a Middleman That told Them They can't Do something Because of Threats Of repercussions By the Dominant And we've Seen cases Brought like That But Context Here Really Matters It's Not just A statement Of anyone Within the Organization Sometimes We have Low-level Salespeople Who are Very excited And make These very Broad Kind of Statements Like we're Going to Dominate The market But when You have These Statements From High-level Executives That can Be Particularly Useful So Just to Give a Few Examples I think Everyone is Familiar With the Famous Microsoft Case That was A Unilateral Conduct Case And in That case The DOJ Alleged Microsoft Was Illegally Maintaining Its Monopoly Position In the Personal Computer Market Including Through Its Efforts To Bundle Internet Explorers With Windows To Suppress The Emerging Threat In The Rival Web Browser Netscape This All Seems So Quaint Now It Was Very Cutting Edge At The Time And At The Trial The U.S. Of Justice Called An Intel Vice President To The Stand And He Testified So Intel Is An Equipment Manufacturer So So This Executive Testified That A Senior Executive At Microsoft Told Him That He Intended To Extinguish Rival Browser Netscape And To Cut Off Netscape Air Supply By Choking Off Netscape Sources Of Revenue And Inhibiting Its Ability To Invest In Developing Technology And So That Was Very Crucial Bit Of Evidence That They Got From This Third Party And That It Obtained This Critical Testimony Because Microsoft Executive Had Described Their Scheme To Defeat Netscape To A Third Party Chip Maker Intel In Well In An Effort To Discourage Intel From Supporting Netscape So It Was You Know Following That Thread To Say Okay Well We May Not Have This Internally Within The Company But As They Have Moved Forward In This Anti-competitive Behavior Who Have They Told About It How Has It Been Enforced How Do They Convey Those Kinds Of Things And That Was Very Powerful Evidence In That Unilateral Conduct Case Excuse Me And Then Another One I Want To Talk To Which Was One Actually I Brought Well I Was Part Of The Commission When We Brought It And Helped Write The Opinion That Was Eventually Upheld In The Courts In The U.S. So It A Case Called McWane And This Had To Do With A Powerful Manufacturer Using Distributors To Keep A Rival Out Of The Market And In That Case McWane's Internal Documents Were Key But They Were Also Supported By The Evidence That Was Provided To These Third Party And Not Just The Distributors But Then The Companies Who Were Trying To Buy These Products From The Distributors So McWane Was The Only Full Line Supplier Of A Certain Type Of Important Pipe Fittings For Big Water Projects Big Construction Projects And These Distributors So They Didn't Distribute Directly Fitting Manufacturers Used Distributors Independent Distributors To Sell Into The Market And These Distributors Needed Access To A Full Line Of Fittings To Then Serve Their Customers You Know Big Construction Companies Would Come In And Say We Need Access To All These Different Kinds Of Fittings And If They Could Only Give Them One Or Two Didn't Serve Them Very Well So In Response To Announce Entry Outlined A Strategy That Would Force Distributors To Pick Their Horse And They Called This Strategy Full Line Or No Line And So It Publicly Announced A New Program In A Letter To Its Suppliers That Explained That If Distributors Bought Domestic Bought From Another Company Other Than McWane They Were Cut Off They Could No Longer Purchase Any Biddings From McWane And McWane Was The One That Had The Full Line So This Was Very Impactful And So This Led To The Distributors Telling McWane's Rival Star That They Could Not Carry Their Product Because They Couldn't Risk Being Cut Off By McWane And So These Letters That Were Sent Out To The Distributors And What The Distributors Told The Buyers The Ultimate Buyers And The Other Suppliers Were Really Important And The Documents And The Testimony They Were Very Key Elements In Building A Strong Set Of Facts Against Exclusionary Conduct And It Was Actually A Case That For The First Time In Like 30 Years A Unilateral Conduct Case Brought By The FTC That Got Appealed Fully On The Merits Was Upheld So It Very Important Case While It Sounds A Little Bit Limited Because Of The It Had To Do With Pipes For Big Construction Projects The The Theories In It Would Apply Of Across Any Industry But One Of The Things I Want To Mention Is Bad Facts Bad Facts Alone Can't Build A Unilateral Effects Case So Parties Would Frequently Come To The Commission With Very Low Level Statements Like Say By A Commodities Trader Saying We're Going To Dominate This Market Right They Get All Pumped Up And They Didn't Have Any Control Of The Organization They Didn't Have The Capability To Do That They Weren't The High Level Decision Makers They Were Low Level People Just Kind Of Expressing Over Enthusiasm So As a Regulator You Really Had To Make An Assessment Of This Kind Of Evidence Was There Any Likelihood That Party Is Capable Of Doing This Or Are They Reflecting The Theory Of The Intent Of The Whole Company Or Just Their Personal Excitement About Something And So But Versus A High Level Executive Or Strategy Maker And Statements By Those People Can Be Much More Impactful And Important But In Both Of These Examples The Bad Facts Were Supported By Consistent Economic Evidence That Pointed In The Same Direction As The Facts And The Law Then Another Situation I Would Occasionally Run Into As An Enforcer Is Would Have An Economist Within The Agency Or Sometimes Outside The Agency Who Would Say Well Theoretically This Player Could Be Doing Something Anticompetitive So Therefore There Is An Issue And That Was A Challenge Actually There Was One Case That I Think Back To Right When I Started At The Commission Where We Had Done A Long Investigation And Did Not Find That A Manufacturer Was Using The Strength Of Its Supplier Agreements To Disadvantaged Rivals We Looked Into It Very Deep Investigation We Didn't Find Anything But The Economist Came In To Me And Said But I Have This Equation I Have This Theory And He We We Have We Have Evidence That They Are Acting On That Intent Just Having The The Theoretical Capability To Act Antic Competitively Was Not Sufficient To Bring A Case And I Think That's Really Key For The U.S. Approach Because Ultimately The Agencies Have To Bring These Cases Before Judges And The Complexity Of Economics And The Differences In Economic Theory Make Economics Alone Difficult For Judges To To Apply For Law And Justice Breyer Has Made Some Very Key Observations About This Particularly About The Capability Of Courts To Apply This Kind Of Real Complexity And He Said Rules That Seek To Embody Every Economic Complexity And Qualification May Through The Vagaries Of Administration Prove Counterproductive And Undercutting The Very Economic Ends That They Seek To Serve And Also Other Observer Zoom You're All Probably Familiar With Bill Kvasik Noted That In U.S. Any Trust Law There Has Been This Concern That Courts And Enforcement Agencies Pay Close Attention To Considerations Of Institutional Design And Capacity And Formulating And Applying Any Trust Rules So If You Have Something That's Just So Complex Economically And You Don't Have The Facts To Back It Up It's Just Not Going To 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 Just A Couple Of Other Recent Examples In The Qualcomm Case Which Was A Highly Controversial Case Recently Decided By The Ninth Circuit One Of The Things That They Looked At Was A Lack Of Evidence Of Exclusion And Anti-competitive Effects And Called It A Mere Possibility Theorem And So That Also I Think Helped Undermine The Impact Of The Case The Enforcers Wanted To Bring So Also Moving Away From Documents Or Statements Or Testimony That You Could Get From Within The Firm Or From The Other Players In The Market That Might Have This Industry Reports Are Also A Really Important Source Of Data To Help Economist Model And Analyze Whether A Company Is Abusing Its Dominance So And In Some Markets And Particularly Developed Markets You Can Get This Very Fine Grained Information Like Nielsen Data Or Scanner Data Or Other Types Of Reports So Those Have Been Really Key Then 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 In The Last As I Finish Up I Did Want To Follow Up On What Carlos Raised Which Was This Idea That Right Now We're Having This Debate About Whether To Shift From This Type Of Case By Case Analysis Is There Evidence That This Particular Company Engaged In Anti-competitive Conduct To Some Of The Proposals That Are Floating Around The U.S. Right Now Which Are Much More Focused On Prohibiting Conduct By Large Players Without Any Consideration Of Competitive Effect There Is This Strong Approach In Some Of These Proposals I Just Say Well If You Are A Company Of This Size And You Look Like This You Have Certain Attributes Then You Simply Have To Open Your Networks Your Facilities To Competitors You Can't Take Certain Actions With The Information That You That You Gotten And It It's Quite A Swing From The Current U.S. Approach Which Is Kind Of Like Case By Case What Did This Company Do What Are What's The Evidence Of That Can We Show That And One Of The Issues I Think That 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 Brings To The Fore Is While You May Say Unilateral Conduct Cases May Be Difficult To Bring And Some Proposals That Have Been Put For Are Focused More And Making Those Kinds Of Cases Perhaps A Little Easier To Bring But Still Have Them Be Based On A Evaluation Of That Particular Company's Behavior And Its Impact In The Market On Competitive Factors So The Swing Is Towards This Like Well We're Just Going To Presume That What You're Doing Is Bad And You Have To Stop It And It's Not Allowed And I Do One Worry About Whether That Is Kind Of Making The Cure Worse Than The Disease Right Are We Going To Lose Benefits Because Companies Will Be Too Tightly Constrained They 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 Won't Be To Innovate And To Grow And That Is One Of The Over Time That One Of The Things That Has Come Out Through Economic Analysis And U.S. Antitrust Law Is Often When There's New Behavior In The Market It's Not Very Well Understood And There Used To Be These Presumptions That It Was In Competitive And Then As Economic Learning Advanced We Got A Better Understanding Of The Competitive Benefits Of Some Of That Behavior And Then That Got Taken Up By The Courts Where They Were Not Giving Per Se Condemnation To Certain Types Of Single Firm Behavior But Now We're Kind Of Swinging Back Possibly Through These Proposals To I Think An Even Stricter Standard To Say Well If You Are A Company With Certain Attributes You Just Simply Can't Engage In Certain Types Of Behavior That Other Companies Commonly So I'll Stop There And Look Forward To The Discussion Thank You Very Much Maureen That's Particularly Interesting That's An Interesting View Of How Interpreting Documents And Matches Among High Level Execives And Statements For Company Staff As Evidence Of Possible Anticompetitive Conduct So It's A Very Interesting View And Also The Balance Between This Type Of Evidence Against Economic Evidence For Example Or Other Type Of Evidence As You You But Let 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 Just Pass To The Next Panelist So Our Next Panelist Is Boris Berstein Boris Currently Partner Of Scudden Arts In New York Specialized In United Trust And Competition Litigation And Investigations Boris Previously Served In A Number Of Government Positions During President Barack Obama Administration Include A Special Assistant Of The President And Associate White House Council General Council Of Federal Acting Administrator And Office Of Information And Regulatory Affairs And Early In His Carre Boris Served As A Law Clerk In US Supreme Court Justice David Sauter Boris Graduated Of Stanford University And Yale Law School Boris Thank You For Coming We We Heard Two Very Interesting Presentations Basically Talking About Experiencing From The Antitrust Authority Point Of View And Despite All Of Your Background In This Public Service You Have A Particular Experience In Private Litigations Involving Inilateral Conduct And I Can Say That If In Brazil Private Litigation In Cartel Cases Basically Lawsuits To Recover Damage For Example Is Still A Newborn Practic We Can Say That Private Litigation In 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 Lateral Conduct Is Still A Distant Far Reality So It's A Pleasure Having You To Speak From This Point Of View And I Understand That In The U.S. Corts Play An Important Role In This Dispute Of Generating Evidence And Fact Finding And All These Antitrust Tools That We Need For Finding Relevant Facts Could You Tell Us How Actually This Happens And What Are The Tools Available For This Purpose Move On Thank You Perfect So I'm Here To Talk About Civil Litigation And Discovery In The Context Of Civil Litigation And Perhaps Nothing Best Illustrates The Difference Between Maureen's Presentation Which Was Wonderful And Mine Than The Difference In Our Backgrounds On The Screen As Maureen's Presentation About Decision Making And Government Brings To Mind Vistas Of The Potomac River And Washington And Lincoln Monuments And High Level Decision Making I'm Here In A Windowless Attic Room That My Literary Minded Associates Call Mrs. Rochester Background For Those Of You Who Are Fans Of Jane Eyre And Know About The Main Protagonist Spouse Who Was Trapped In The Attic And That's Because A lot Of Discovery In Private Civil Litigation Involves Armies Of Lawyers Sitting 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 Windowless Rooms Reviewing Document After Document After Document But Now That I've Whetted Your Appetite Let Me Try To Dive In A Little Bit More And Maybe We Can Advance One More Slide Just As A Just By Way Of Background I Think It's Important To Recognize Some Differences In The Overarching Legal System Between The United States Approach To Antitrust Law And What You May Have Experienced With Around The World Of Course Like Most Nations United States Has A Body Of Statutory Antitrust Law But Unlike Most I Think Antit Bodies Of Codified Antitrust Law And Indeed Unlike Many Other Bodies Of United States Law Much Of Statutory Antitrust Law In United States Can Fit On A Single Page And Hasn't Dramatically Changed Since The Late 19th Century So And While Maureen Is Right That We Are In An Environment Where There Is An Unusual Left Right Confluence Of Interest In Reforming Antitrust Law And We Have A Real Prospect Of Potential Legislative Change That Kind Of Change Is Unusual The Second Pillar You See Here Is The United States Has Had An Evolution And Again A Slow Evolution Civil Procedure That At Least For The Last Almost Century Or So Has Permitted Very Broad Discovery In Civil Proceedings For Damages The And Now Those Rules Those Evolve Somewhat More Regularly Than The Statutory Antitrust Law Does There Is A Mixed Legislative Administrative Procedure For Performing And Conforming The Rules To The Realities Of Law Practice Every Day And So There Is An Ability There To Catch Up In A Deliberate Public Way To The World Of Electronic Information And Other Realities Of Modern Practice And Then Finally United States Antitrust Law Partly Because The Statutory Law Is So Sparse Is Largely Common Law That Is Law Made By Judges Who Then Follow Precedent And Some Of The Most Significant Policy Decisions And Historical Changes In Antitrust Law Occurred Not Because The Legislature Decided It Not Because The Executive Branch Of Government Decided It But Because Judges Through Evolution Of Individual Decisions Have Developed Body Of Doctrine And Have Sometimes Changed That Body Of Doctrine Over Time And That's True Of Certain Aspects Of Monopolization Claims As Much As Any Other Area Of Antitrust Law So Let Let's Move On One More Slide So With That In Mind There Are Some Topics I Wanted To Cover I Wanted To Tell You A Little Bit About The Scope Of U.S. Discovery And Proceedings I Think The Reaction You're Going You're Likely Going To Have At Least From My Very Very Elementary Understanding Of The Brazilian System Is Wow This Seems Very Extensive And Very Expensive And Anticipating That Reaction I Wanted To Talk A Little Bit About The Gate Keeping Before A Litigant Can Get To Pursue Discovery And Then I Wanted To Make Some General Observations About The Procedural And Substantive Legal Environment In Which Civil Litigation And Monopolization Claims Occurs And As We Go Through These Issues The Questions I Wanted To Ask Is Is This A System That Fairly Compensates Injuries Is It A System That Deters Misconduct While Not Discouraging Efficient Conduct That's A Theme That We Heard Of In Both Of My From Both Of My Colleagues And Given The Enormous Cost Of Civil Discovery Do These Costs Actually Justify The Benefits And I Will Be The First To Confess These Are Open Questions I Am Not Here To Evangelize On Behalf Of The U.S. It Is Very Much As They Say The Jury Is Out On Whether This Kind Of System Really Works Well And Works Most Efficiently Next Slide For Just A Minute Please And To That End You Can See The Quote Here On The Screen I Wanted To Acknowledge That The U.S. Is Extremely Unusual Even Our Federal Judicial Center Has Acknowledged That The Last Sentence Here Is The Key One Many States View That Is Other Countries View U.S. Style Discovery As Overbroad And In Some Cases As Antithetical To Deeply Held Conceptions Of Fairness My Understanding Is That The Obligation To Put Forward Documents And Oral Testimony That Is Harmful To One's Case Is Quite Antithetical To Some Of The Principles Under Which The Brazilian Legal System Functions But It's Absolutely Core To Civil Discovery In The United States So Let's Advance One Slide So Let Me Tell You A Little Bit About What This What Civil Discovery In The United States Entails It Entails First And Foremost Document Discovery And These Days While Some Of Us Still Keep Hard Copy Documents Around Documentary Discovery Is All It Has Focused More And More On Electronically Stored Information And That Often Involves Custodial Sources So In A Civil Litigation One Of The First Thing That Happens Is That The Perspective Parties Identify Who The Key Individuals Are That Is Who The Custodians Of The Information Are And Then Their Electronic Information Is Going To Be Collected And Electronic Information Involves Emails It Could Involve Text Including Sometimes Text From Personal Mobile Devices It Could Include If It's Accessible Messaging On Various Social Media All Of That Is Collected And The Parties Negotiate Search Terms To Apply To Those Communications And Those Search Terms Often Yield Documents In Hundreds Of Thousands If Not More And As Somebody Who Primarily Defends Companies Like This I Can Tell You That The Cost Of Reviewing Those Documents Is Enormous And Often We Develop Technologies That Help Facilitate That Review Various Artificial Intelligence But What Do We Review Them For Relevance If The Search Terms Were Good Then Most Of The Documents Are Relevant And Hopefully There Are A Few Documents If The Search Terms Are Not Effective Then Very Little Is Actually Relevant And Of Course We Have To Review Everything For Attorney Client Privilege Because The Privilege Might Be Compromised If Privileged Documents Are Produced To The Clients Then There Are Non Custodial Sources That Is Sources Not Linked Board Of Directors Type Documents Personnel And Compensation Can Sometimes Become Relevant In Monopolization Cases And Then Last But Definitely Not Least There's Structured Data So Sales Data Order Data Other Data Streams These Become Extraordinarily Important In U.S. Civil Litigation Because Plaintiffs Are Using Data Typically With The Help Of Expert Witnesses In Order To Model What The World Would Have Looked Like But For The Alleged Monopolization And The Difference Between The World Without Monopolization And The Real World Is The Basis For Damages So A Lot Of Effort In U.S. Civil Litigation Is Then Spent Following Up On Data Discovery Developing Statistical Models And Then For Us Defense Attorneys Attacking The Accuracy Of Those Statistical Models Typically With The Help Of Our Own Expert Witnesses In Addition To Document Discovery There Is Deposition Discovery Which Means Discovery By Oral Examination And Typically If We Attorneys Designate A Number Of Possible Witnesses To Present A Trial It's Almost Guaranteed That Those Witnesses Will Be Called First By The Other Side To Testify At Deposition So That 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 Under Under Oath On The Record Testimony But Taken Not In Court But In A Conference Room In An Informal Setting The Length Of Deposition Is Typically Seven Hours On The Record So It's One Very Long Day For The Witness And While Most Antitrust Cases In The United States Never Reach Trial Many Of Them Do Reach The Deposition Stage And Thus Become A Significant Distraction For The Executives And Other Witnesses For The Company Who Have To Be Prepared For Their Testimony And Then Have To Go Through The Burden Of Testifying There's Also A Unusual Feature In U.S. Litigation Of Corporate Representative Testimony So A Party Can Call A Corporation To Testify On Specific Designated Topics And The Corporation Has To Provide A Representative Who Is Knowledgeable To Testify On Those Topics This Is An Extraordinarily Burdensome Discovery Device Because While A Percipient Witness You Or Me Can Say I Don't Know Or I Don't Remember A Corporation Cannot And So The Witness Has To Be Reasonably Prepared To Testify With Substance On The Designated Topics There Is Also Written Discovery That Is Discovery By Propounding Questions To The Other Side Those Are Called Interrogatories The Answers There Have To Be Sworn And Often Are Quite Difficult To Compile With Accuracy So As You Can See The Potential Volume And Burden Of Discovery Is Tremendous And So Far I Have Just Focused On Fact Discovery From Parties There Is Also Third Party Discovery Virtually All Of These Means Of Discovery With Exception Of Interrogatories Can Be Used Towards Third Parties There Is Also Expert Discovery So Anytime Whenever As Almost Ubiquitous In Monopolization Cases Both Sides Are Presenting Expert Witnesses Those Witnesses Have To Participate In Discovery By Writing Written Reports That Summarize Their Testimony And Submit To Oral Examination Through A Deposition Next Slide Please So How Is Abusive Discovery To Be Controlled Well That Highlights The Importance Of The Managerial Role Of The Judge But As This Quote From A Rather Famous Antitrust Scholar At Least In The United States Who Has Become A Federal Judge Shows Judges Often Are Ill-equipped They Just Don't Have Enough Information To Provide Management For The Discovery Process Which Is Driven By The Parties Judges In The United States Are Often Not Selected For Their Experience In Antitrust Experience In Discovery Or Their Management Technique And So One's Experience With Discovery And The Ability Of The Judge To Confine Discovery To A Reasonable Proportion Depends A Great Deal On Which Judge One Draws In The Case And How Sophisticated And Knowledgeable A Judge Is Next Slide Please With A View To This Problem The Judicial Systems Mostly Through Common Law And Case Developed Law Has Evolved A Number Of Screens In Order To Not Allow Unmeritorious Cases To Proceed To Discovery So This Is The So Called Plausibility Standard The Supreme Court Announced In The Cartel Context In 2007 In A Case Called Twombly The Let me Let me Mention A few Common Threshold Issues In Monopolization Cases There There There's A Question Of Market Definition Because Monopolization Must Occur In An Economically Defined Market The United States Court Still Continue To Focus On And Struggle With Some Thorny Issues In Market Definition Only Evidence Of Market Share But I Have Definitely Defended Creative Cases That Try And Judges Sometimes Accept A Theory Of Control Over Price That Doesn't Involve A Particular Market Share So Just To Echo An Example That Maureen Mentioned I Defend A Lot Of Market Manipulation Cases Many Of My Clients Are Financial Institutions Any Trader Accused Of Market Manipulation Has Documents Suggesting That Trader Was At Least In His Or Her Mind Controlling The Market Or Seeking To Move The Price And Even If The Trader's Actual Market Share Is Minuscule And That Is Often Used As Evidence Of Some Exercise Of Monopoly Power I Think In My Opinion This Sort Of Approach To Monopoly Power Is Rather Mischievous And Probably Not What The Law Intends But In The Context Of These Threshold Motions When The Judges Must Accept Everything The Plaintiff Alleges As True It Often Gets Through To Discovery And There's Of Exclusionary Conduct And On That I Think Judicial Standards Have Sometimes Evolved Over The Years So Predatory Pricing Is A Good Example Of A Type Of Monopolization Conduct Which Had Very Broad Standards In The Middle Of 20th Century But I Think Evolved Over The Course Of Judicial Decision Making To Require Some Very Precise Standards About The Level Of Pricing And The Prospect Of Recoupment And During This Threshold Stage Of Preliminary Motions That Is The Case Good Enough To Get To Discovery Discovery Is Often Stayed It Doesn't Have To Be What Most Judges Do Not Allow Discovery While They Sort Out These Preliminary Issues And Next Slide Please And Just Before I Wrap Up I Wanted To Underscore That Civil Litigation In The United States Including Discovery Is Occurring In Features That Are Often Unusual And Peculiar To The United States First Of All United States Has A Collective Action System Which Most Countries Do Not Although We See More And More Of Them Emerging Around The World In The United Kingdom In Canada In Australia In Israel But That Means That A Representative Plaintiff Can Bring A Claim On Behalf Of A Whole Class Of Plaintiffs Usually Purchasers From The Alleged Monopolist And That Creates Tremendous Pressure To Resolve The Case Because The Damages Could Be Extremely Significant Much More So Than In A Party To Party Litigation Moreover United States Antitrust Law Has Mandatory Trouble Damages So Three Times The Actual Damages And Again Tremendous Pressure To Resolve The Case On The Other Hand United States Has Limitations On Antitrust Standing So For Example The Federal Law In The United States Does Not Allow Indirect Purchaser Claims Generally United States Courts Do Not Allow Umbrella Claims So For Example If It's A Case About Manipulation Of A Benchmark Price Anybody Who Transacted The Benchmark Price Not With A Defendant Is So Called Umbrella Claimant Many Countries Allow Such Antitrust Claims Most Courts In The United States Do Not So There Is A There Is A Real Balance Here In Which The Decision Making About Discovery And About Other Is Done And Finally My Last Slide I Just Wanted To Raise The Questions Again That I Began With Does Discovery Does The Very Costly Discovery In The States Over Deter That Is Does The Risk Of Litigation Encourage Efficient Conduct I Think That's A Real Serious Question Trials In The United States Are Rare So The Defendant Often Doesn't Get To Prove They're Innocent Because The Pressure To Settle Because Of The Treble Damages Because Of The Threat Of Class Wide Damages Is Tremendous And And So Sometimes Cases Are Settled That Are Not Meritorious Second Does Discovery On The Other Hand Does Discovery Under Compensate Does The Tremendous Cost Of Bringing Litigation And Pursuing Discovery Means That Claimants With Meritorious Claims Can Bring Them That Too Is A Serious An Important Question And Finally Is There A Better Way To Manage Cost Than The Swamp Of United States Document Discovery Where Armies Of Lawyers Have Perished Quite Possibly These Are Real Questions And I Look Forward To Discussing them Thank You Thank Very Much Boris There's A Lot Of Different Things Here That We'll Be Glad To Discuss In The End Let Me Just Quickly Switch Back To Portuguese And Here I Apresent Our Próxima Palestrante And A Can Have A Time At Final For Discussão Patrícia Thank Thank You Thank Thank You 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 Topado Participar Dessa Conversa Uma Rápida Dispensa Apresentação Para A Comunidade Mas Uma Rápida Apresentação Aqui Patrícia Ocupa Hoje O cargo De Superintendente Geral Adjunta Do Conselho Administrativo De Defesa Econômica O CAD Onde Já Trabalhou Também Como Economista Chefe Adjunta Patrícia Participou E Participa De Diversos Projetos Estruturais Do CAD Tais Como Elaboração De Guia Aí Fazendo Um Pouquinho Das Vezes Dos Market Studies Até Que O Ragazzo A Maureen Comentaram Então Originalmente Técnica De Planejamento Pesquisa Do Instituto De Pesquisas Econômicas Aplicadas O IPEA Patrícia Possui Graduação Em Economia Pela USP Mestrada Economia Pela Hitotsubashi University Japão E Pós Graduação Em Defesa Da Concorrência E Direito Econômico Pela FGV Pela Fundação Getúlio Vargas Acho Que A gente Teve Aqui Algumas Apresentações Bastante Interessantes Do Ponto De Vista De Investigações Públicas E Privadas Experiências Estrangeiras Um Pouquinho Do Histórico Também Que O Ragazzo Trouxe Sobre A Prática No Brasil E Você Acho Melhor Do Que Ninguém Tem Visto A Evolução Desses Mecanismos De Investigação Nos Últimos Anos Mas Também Como Acadêmica Do Ponto De Vista Técnico Do Ponto De Vista Legal E E E E Como Que Você Tem Visto Essa Discussão Essa Evolução Desses Mecanismos De Busca E Como Essas Evidências Têm Se Apresentado Nas investigações Perfeito Muito Bom dia a Todos Ricardo Maureen Boris Sagazo É Um Prazer Enorme Participar Dessa Discussão Tão Interessante Aqui Todos Os Colegas Que Nos Acompanham Aí Hoje Pra Começar Minha Fala Eu Queria Te Pedir Ricardo Pra Compartilhar Aquele Slide Que Eu Mandei Que Na Verdade É Uma Pintura De Escher E Eu A Trago Porque Eu Acho Que Ela Bem Reflete Alguns Dos Aspectos Ligados A Análise De Condutas Unilaterais Principalmente Com Os Novos Desafios Que A Economia Digital Traz Então Apesar De Ser Extremamente Interessante Ela Vem De Fato Acompanhada De Diferentes Complexidades E A Depender Da Perspectiva Ela Pode Parecer Uma Coisa Ou Outra No Fim Ela Nos Lembra Mesmo Que O Mesmo Fato Talvez Podem Ser Diferentes Interpretações E Muitas Vezes É Disser O Que É A Verdade Os Fatos Então Pode Tirar O Slide Foi Só Para Sete Da Mood Mesmo Então Enquanto Tem Alguns Aspectos Dessa Pintura Que Podem Ser Tão Claros Ficou Bem Claro Aqui Que O Nosso Tópico Hoje Tem Perguntas Muito Reais Muito Verdadeiras E Necessárias Que É Como Pensar Em Aprimorar As Investigações De Condutas Unilaterais E Aí Eu Vou Trazer Uma Perspectiva Um Pouco Diferente Talvez Uma Perspectiva Olhando Muito Para Frente Então Vamos Lá Para O Tema Diretamente Então Ao Preparar Essa Fala Eu Pensei Vamos Imaginar Que A gente Tem Lá O Investigador No Caso Aqui No Brasil Eu Lá A Nossa Equipe Que Se vê Diante De Um Caso De Conduta Unilateral E A Gente Vai Ver Como Que A Gente Melhora As Investigações Diante Desses Des 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 Informações Cruciais Muitas Vezes Estarem Na Mão Nas Mãos Da Empresa Incumbente Mesmo Aquela Que Está Sendo Acusada Toda A Simetria De Informação Envolvida E Todos Esses Desafios Em Obter As Provas Em Si Para Construir Um Caso Amparado Mesmo Em Fatos E Dados E E E E Na Hora De Pensar A Investigação Me Parece Muito Importante Entender Quem São As Partes Envolvidas Então A Gente Tem Lá O Investigado Tem O Denunciante Geralmente Tende A Ser O Incumbente Seu Concorrente Gerando Esse Triângulo Concorrencial Da Investigação Investigador Investigado E O Denunciante Então Lá O Caso Inicia Mediante Aquela Denúncia E Aí Acho Que A Gente Começa Com O Primeiro Desafio Muitas Vezes Essa Denúncia Ela Não Vem Tão Bem Delineada O Que Pode Ocorrer Seja Por Conta Dessa Assimetria De Informação Ou Pela Própria Complexidade Do Caso Em Si Só Que Para Realizar Uma Boa Investigação Parece Muito Relevante A Gente Ter Clareza Do Que A Gente Está Procurando Então Espero Que Eu Não Dê Trabalho Para Os Tradutores Mas É Difícil Buscar Uma Agulha No Palheiro Então Se A Gente Investiga O Palheiro Sem Clareza Do Que A Gente Está Buscando Sem Clareza Da Agulha Que A Gente Está Buscando Isso Ainda É Mais Complicado Agora Para Entender O Que A Gente Procura A Gente Tem Que Delimitar Muito Bem As Teorias Do Dano Por Trás Da Conduta Que A Gente Quer Investigar Então A Investigão Ela Está Buscando Evidência Os Dados Os Fatos Econômicos Ali Para Corroborar Ou Não Quais Hipóteses Por Que Eu Estou Achando Que Aquilo É Ruim E Conversando Um Pouco Com Que Foi Trazido Aqui Casos Só Por Conta Da Existência De Posição Dominante Ou Então O Haga Se Me Falou Talvez Não Precisa Nem Ter A Conduta Então Eu Acho Que A Gente Entender Bem Qual Que É O Dano Por Que Eu Estou Achando Que Isso É Ruim E Que Eu Tenho Que De Fato Ter Alguma Ação Então Qual Que É A Teoria E O Que Eu Estou Buscando Mesmo Sem Essa Clareza Parece Que Principalmente Nessa Era De Big Data A Gente Tem O Risco De Juntar Dados E Mais Dados Incorrendo Nos Cursos Também Que O Boris Trouxe Despendendo Esses Recursos Valiosos Sem Conseguir Chegar As Informações Necessárias Que Vão Fazer Um Caso Forte Agora Na Teoria Parece Simples Mas Na Prática Nem Tanto Então A Gente Tem Todos Esses Ecossistemas Possibilidades De Condutas Cada Vez Mais Complexas Então Como Que A Gente Delineia Bem Essas Possíveis Teorias Do Dano Então Que Instrumentos Podem Ajudar Também Nisso E Aí Um Campo Bastante Promissor Nessa Linha Que Eu Gostaria De Mencionar Aqui Parece Ser O De Computational Antitrust Computational Antitrust É Esse Novo Domínio De Legal Informatics Que Busca Desenvolver Métodos Computacionais Para O Aprimoramento Da Análise Antitrust Então Vamos Pensar Que A Gente Tinha Uma Conduta Unilateral Envolvendo Um Ecossistema Digital Então Tradicionalmente A gente Tinha Casas De Fechamento De Mercados Verticalmente Integrados A gente Fazia Aquele Esqueminha Com a Teoria Do Dano Em Dozeno Papel Mas Agora Com Plataformas De Múltiplos Lados O Boris Trouxe Os Casos De Cartões De Crédito Que Sejam Todas Discussões De Mercado Relevante De Todo Lado Com Essas Plataformas Que Utilizam Modelos De Negócio Modelos De Monetização Diferentes E Dinâmicos Esse Esquema Tradicional 2D Já Não Parece Dar Conta Das Diferentes Inter Relações Presentes No Caso Então Para Isso A Modelagem Computacional Pode Ser De Grande Valia Então Quando A Gente Fala Assim Nossa De Pente Isso É Muito Complicado A Gente Às Vem Questões Muito Básicas Mas Talvez Não Necessariamente Seja Então Quando A Gente Utiliza Mesmo Um Powerpoint Para Esquematizar As Nossas Teorias A A Fazendo No Fim Um Tipo De Modelagem De De Repente A Gente Pode Utilizar Ferramentas Mais Sofisticadas Para Isso Então Então Quando O Ricardo Vem Lá E Me Explicar Olha O Funcionamento É Assim Assim Assado E Aí A Gente Vai Esquematizando Mas Aquilo Vai Ficando Tão Complexo Como Que Eu Junto Isso Para Ter Algo Sólido Um Framework De Análise Sólido Então Tem Ferramentas Que Podem Ajudar Por Exemplo Uma Delas É Software De Desenvolvimento De Jogos Podem Ser Uma Coisa Muito Interessante Porque A gente Define Quem São Os Agentes Eu Estou Olhando Aqui Para Quais Players E Aí Eu Vou Tentar Entender Como Que Eles Interagem Entre Si Então Com Base Nesse Modelo A gente Pode Evoluir O Nosso Entendimento Sobre O Caso Sobre A Nossa Teoria Do Dano Por Que A A Gente A A Tem Algum Problema Aqui E A Gente Também Uma Vez Feito O Modelo Desenhar Rodar Diferentes Simulações Sobre As Teorias Sobre Análise E Isso Nos Leva Para Um Conceito Interessante Que É De Experimentos Em Silício Seria Experimentos Computacionais Então Um Caso Poderia Ser Feito E Aí Indo Lá Para O Futuro Em Cima De Um Modelo Que Simulasse Com Base Em Premissas Muito Validadas Da Realidade E Fizesse Grandes Simulações Mostrando Que A Probabilidade De Havê Ali Efeitos Exclusionários Seria Muito Alta Seria Essa Uma Instrumental Possível Agora De repente Isso é De mais Na Conta Mas Talvez O 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 Remédios Para Condutos Porque Às Vezes A A Gente A 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 Resolve. O que a gente quer com esse remédio? Qual o efeito desejado? Então, talvez com modelos desse tipo a gente pudesse ao menos simular os efeitos do que se pretende com determinada medida. E a contraposição do simulado versus o real poderia ser um instrumento interessante para aprimorar a própria política, o próprio entendimento da situação. Agora, vamos supor então que a gente consegue delimitar a nossa teoria e a gente vai para a busca dos dados. No Brasil, o nosso discovery é mais suave, acho que eu diria, e a nossa forma tradicional de obter, pelo menos em condutas unilaterais, é solicitando as partes. Então, me traga, eu quero essas informações, aquelas e tudo mais. Só que como a gente falou antes, muitas vezes quem tem esses dados cruciais é o próprio incumbente. Esses dados são fidedignos? Quais os limites da autoridade para obter esses dados? Então, claro que como na busca e apreensão, o sucesso depende bastante do elemento surpresa, então também numa investigação a gente tem que cuidar de manter esse elemento surpresa aí, né? E não revelar todos os instrumentos que são passíveis de serem usados. Mas algumas formas de a gente tratar isso são, por exemplo, a cooperação tanto nacional quanto internacional. Então, no âmbito nacional, a autoridade antitrust, por exemplo, pode interagir com diferentes reguladores de modo a aprimorar a obtenção desse conjunto probatório ou melhorar a validação. Então, esses dados que a gente está recebendo, eles são críveis, né? Diante de outros dados que eu tenho aí de outras fontes. A gente no Brasil tem casos de interação com o Banco Central também, bem como outras agências reguladoras. Semana passada assinamos um acordo de cooperação técnica com a NPD. Então, essa parte de administração pública, talvez, atuando em conjunto para atuar, parece bastante interessante. No âmbito internacional, as autoridades podem cooperar também, né? Seja em aspectos ligados ao ferramental de análise em si, quanto em troca de informações para montar esse quebra-cabeça probatório. Além disso, a presença de uma mesma conduta em diferentes países pode ajudar a gerar espécies de contrafactuais interessantes que podem elucidar a investigação em curso, seja para condenação ou para arquivamento, claro, né? E aí, uma vez obtida uma massa de dados relevante, como que a gente trata isso tudo? Também foi colocado, às vezes a gente pega aquele monte de informação, mas o que a gente faz com isso? Então, a gente tem todo o ferramental de machine learning, text mining, inteligência artificial e afins, né? E aí, voltando para a metáfora da agulha no paileiro, essa agulha pode ser que a gente encontre, mas ela pode vir no formato de bits e bits de trocas de mensagens ou códigos de programação. E se a gente não tiver o ferramental de processamento compatível, né, para essa agulha, ela pode se tornar inútil na nossa investigação. Então, estarmos aptos a analisar esses dados todos. E como implementar isso tudo? Então, no CAD, a gente tem tido esforços de aprimoramento nessa linha, o projeto Cérebro tende a ser o mais emblemático, mas tem outras iniciativas em curso que apontam para essa direção. Algumas delas são muito incipientes em termos de mundo, eu diria, mas são avanços relevantes para o caso, para o CAD. Então, por exemplo, aqui a nossa TI desenvolveu recentemente um sistema para questionários eletrônicos, para a gente aprimorar o modo como a gente faz a instrução dos casos. Então, com isso tudo mais digitalizado, a gente vai criando aí a possibilidade de usar todo esse tipo de ferramental cada vez mais. E agora, na busca desse conjunto probatório, até onde será que a gente pode ir? Voltando à questão do limite da autoridade. Então, claro que o limite é a lei, e poderia nos caber questionar se os novos desenvolvimentos do mundo ensejam de fato algum ajuste na lei, como tem sido a discussão aí em muitos fóruns. Eu não estou sugerindo aqui, de forma alguma, que a gente deva mudar a lei, o que eu queria trazer agora de provocação, é mesmo no sentido de ampliar a discussão, eu acho que ecoando também muitas das falas que foram colocadas aqui. Deixa eu explicar. Então, a gente está discutindo aqui novas formas de investigar, mas pode ser relevante discutir também, acho que na linha do que o Ragaz trouxe ali no começo, eventuais novas formas de solucionar ou evitar os problemas que a gente está tentando solucionar nas nossas investigações ali de condutas unilaterais. Então, no CAD, a gente tem casos que ensejam investigação, repressão, enquanto outros vão pelo caminho da função educativa, para a advocacia, por exemplo. E aí, ecoando aí, acho que um pouco do que o Boris colocou também, qual o melhor uso dos recursos públicos para os fins desejados? Será que tem espaço? Ou qual será a efetividade da autorregulação? O que são outros mecanismos que também podem ser vistos, além do que a gente já tem hoje? Agora, tem em Stanford um departamento focado em computational antitrust. Agora, é muito interessante que tem um texto chamado Computational Antitrust, an Introduction and Research Agenda. Nesse texto, o autor traz diversas possibilidades que o campo traz, agora, ao mesmo tempo, ele tempera todo o seu entusiasmo com essas possibilidades trazidas por esse novo ferramental, com a seguinte frase. Talvez, a tarefa curiosa do Computational Antitrust será demonstrar para os homens quanto pouco eles realmente sabem sobre o que eles imaginam que possam designar. Ou seja, talvez, essa tarefa curiosa do Computational Antitrust vai ser demonstrar o quanto, quão pouco a gente realmente sabe sobre o que nós imaginamos que a gente consegue designar. Então, trazendo aí todo esse ferramental, que eu acho que é muito interessante de a gente explorar, estamos explorando, mas, ao mesmo tempo, há limites para ele. Então, como acho que o nosso tempo aqui está acabando, eu fecho a minha fala com a imagem de Deus ex máquina. Aquela expressão que remonta à Grécia Antiga, quando a gente tinha aquela tragédia que era resolvida por um Deus que vinha do nada, dos céus, trazido por uma máquina, que era tipo um guindaste, né? Então, ela é utilizada quando a gente tem um filme que resolve uma trama com uma solução que surge do nada, um tiranossauro que aparece e devora o vilão. Então, será que todo esse ferramental é um Deus ex máquina pouco crível para um problema difícil de resolver? Ou será mesmo essa solução que, apesar de surgir do nada, ou melhor, né? É uma solução que surge mesmo do nada, mas, na verdade, como todas as inovações disruptivas, só que a gente antes não conseguia enxergar, ou seja, né? Que, de fato, vai nos trazer aí essa solução. Aí, a minha visão é que, provavelmente, esse é um desfecho que nós, aqui, comunidade antitruste, antitruste vamos construir e descobrir, né? Pelo lado da autoridade, a gente vai aprimorando o nosso ferramental, nossa análise, a nossa capacidade também de utilizar tudo isso, né? Acho que a academia pode ter um papel muito relevante para avançar nesses temas, porque a autoridade tem recursos muito escassos, tem que focar nos, como o Agassi falou, múltiplos, múltiplos casos, né? Que surgem aí. E, pelo lado dos advogados, pela comunidade Ibrá, que é aqui presente também, acho que tem uma interessante ponte que vocês podem ajudar a construir. Porque, por um lado, vocês têm acesso ali às empresas, a todo o ferramental que as empresas que vocês estão representando têm, e, ao mesmo lado, vocês vivenciam toda a prática e os desafios do antitruste. Então, no final das contas, eu acho que cada um de nós aí somos esses agentes e sensores nesse sistema complexo. Então, que a gente consiga aí, por meio dessas discussões, dessa troca de ideias, aprimorar esses nossos instrumentos para a detecção de condutas e também a própria defesa da concorrência para mais bem-estar. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Deixa eu aproveitar, pelo menos o Boris, ele tem um hard stop agora, às 10h30, ele, principalmente, vai precisar sair. Então, eu vou aproveitar, eu queria fazer uma pergunta geral aqui para todos os finalistas, eu vou dar preferência para ele falar primeiro, e depois, Boris, fique à vontade para sair. Obrigado pelo tempo que você passou aqui com a gente. Mas deixa eu só fazer um frame de uma pergunta geral, a gente não tem muito tempo, mas aproveitando esses dois minutinhos que a gente tem ainda de painel, eu acho que a gente falou aqui bastante, enfim, a ideia era realmente fazer um think tank aqui com todos, e realmente foi isso, acho que vieram ideias bem interessantes, desde computational undertrust até depositions e outros tipos de evidências que dá para serem coletadas. A Marine, por exemplo, trouxe o caso da Microsoft em que frases específicas, declarações específicas do presidente, CEOs, enfim, foram utilizadas. Como que a gente consegue organizar ou balancear, e eu acho que essa pergunta também é aquela de um milhão de reais, mas tudo bem, mas como que a gente consegue balancear isso no caso prático, esses tipos de evidência? Boris, você mencionou, por exemplo, formas diferentes de você alcançar ou você conseguir mensurar o poder de mercado sem ser por market share específico, sem ser por dados econômicos, como que a gente consegue num caso tão complexo mensurar e balancear esse tipo de prova, deposition, declarações, powerpoints, dados econômicos que vão ser levantados, como que a gente consegue de certa forma balancear tudo isso na investigação para dar mais valor ou não para um tipo de prova? Como que isso acontece na prática? Como vocês têm feito isso? Qual que é a experiência de vocês? I will be very brief, Ricardo. Sure. I think, you know, I think in my practice, which is a civil litigation practice for the most part, this problem is even more severe because remember, in the United States, we have jury trials for damages. So the presentation is done not just to a judge who might be experienced in the law and who might have been educated over the course of several years of dealing with the case, but we're making the presentation to 12, you know, 12 jurors who have no specialized experience and who might be extensively moved by, you know, by something like a bad document or inadvertent phrase. And that creates a very high-risk environment for trials, which is why trials rarely happen. I think for, so what's the solution? Let me mention two things. One is practical and something that I've mentioned, something that's come up in all the presentations, which is more judicial management of the case and presenting more opportunities for the judge to act as a gatekeeper before something reaches a jury. I talked about some of the threshold motions. The same is true about experts. Before experts can appear before a jury, the judge can exercise a gatekeeping function about the contribution the expert is bringing. And then, you know, I will just raise a question and it's very different from our system, but I think there's a real question about whether an appropriate tribunal, an appropriate audience for antitrust cases is not the jury trial or generalist judge audience, but some sort of of a specialized administrative tribunal. And I know a version of such tribunals exists at a federal trade commission in the United States. And so, you know, maybe this is a good time for me to leave because Maureen is much more of an expert on that than I. Thank you so much for including me. Thank you very much and I hope you can come back really soon. Thank you. I don't know, Maureen, if you'd like to take the opportunity that Boris mentioned the public experience, how do you see, how do you feel this challenge? Yeah, so, you know, I really appreciated everyone's presentations and I think they raised these very interesting issues, which is about the, you know, how do we manage the evidence? How do we show, you know, the anti-competitive effect? Patricia, I really enjoyed your remarks on some broader thinking about rather than slogging through the swamp of documents as Boris described it. But also then the challenge is how do you present that, right, to the decision maker? Right, even once you've done all this sifting, how do you present it? And at the Federal Trade Commission, the agency was created to be an expert body to make these kinds of determination so that there, we have a system where there's an administrative law judge who tries these kinds of cases on an administrative, you know, internal basis and then the entities, the defendants, if they need to, can appeal that to the commission. And then the commission, gives, you know, its opinion and then that can then be appealed to a court of appeals. So there's no jury at all and you're supposed to be experts using this. And that's something that I think the FTC actually had used to great effect for a number of years and a number of Supreme Court cases on single-firm conduct came out of that process from the Federal Trade Commission. One of the things, you may be aware that the Supreme Court recently struck down the FTC's authority to go directly into federal court to try to get money. And they mentioned actually a talk that I had given, the Supreme Court did a talk I had given a number of years ago, which is the FTC was skipping over this administrative process to try to go to court to get money and they were losing the benefit of that process, which was to help refine the antitrust law because of these kinds of complexities to really have an expert body weigh in. So it's something that I think we have it somewhat in our system in the U.S., at least for that Federal Trade Commission. It's something I hear discussed even more broadly. In the U.S., we have a specialized patent court. There's been some discussion of should there be a specialized antitrust court because it is such a complex area. again, even if you go through all the hard work of the documents and finding the evidence and, you know, can you present it in a way to a generalist jury in particular? It's very difficult to report even a generalist judge in a way that then you get to that decision maker gets to the right. Patrícia, desculpa, Patrícia Ragazzo, fique à vontade para fazer também seus comentários. Show, talvez se eu puder continuar aqui um pouquinho também, achei muito interessante a visão que a Maureen trouxe das três setas, né, o Law, Facts e Economics apontando na mesma direção. E aí, juntando com isso, talvez, mesmo que a gente tenha as três setas apontando, como é, como que a gente mostra, de fato, que essas três setas estão apontando nessa mesma direção, que é a questão de como apresentar, o presenting, né, e talvez, parte disso, como, em relação ali ao que o Boris estava falando, né, será que a gente precisa de um júri completamente especializado? Acho que seria ótimo que a gente tivesse um júri completamente especializado, mas provavelmente a realidade com que a gente vai se defrontar não vai ser essa. Então, parece que, do ponto de vista dos, né, de nós, né, esse dia, assim, pensando, né, a gente, e talvez os advogados também, tem que conseguir trazer isso de forma clara, mesmo para uma audiência não especializada. e eu acho que, em alguns momentos, talvez, a dificuldade de mostrar que as setas estão indo naquela mesma direção pode vir da própria falta de clareza ou talvez de mais robustez em algumas das próprias teorias, né, foi mencionada aqui a evolução de como era tratado o predatory pricing. Então, eu acho que é muito importante esse cuidado de a gente ver alguma coisa com desconfiança, dizer que isso é um problema, né, quando a gente não, e esmiuçar melhor. Por que que isso é um problema, né, se a gente conseguir ter essa teoria do dano aí bem cuidadosa, eu acho que a gente consegue evitar muito do que foi trazido aqui mesmo, né, uma condenação apenas por uma posição dominante que talvez, de fato, vai ter algum problema, será que a gente não vai inibir alguns mesmo dos efeitos benéficos que isso pode ter? Só que só quando a gente tiver clareza mesmo do que é o problema, o que não é, é que eu acho que a gente vai conseguir apresentar isso de forma mais clara ali para as diferentes audiências. E em termos ali também da economia, né, a gente falou de às vezes provas econométricas, evidências econômicas, como que a gente passa isso? E aí, eu acho que esse lado de computational análises, ele é bem interessante, porque às vezes ele entra nessa caixa preta da economia tentando mostrar os mecanismos porque uma coisa leva a outra, né, então eu acho que essas novas ferramentas de visualização, agora com a pandemia, a gente vê todos esses gráficos aí de difusão, né, de contagem, então como a gente pode usar também ferramental mais visual para entender e mostrar por que algo seja ali uma condenação ou não? Deixa eu só, posso ficar, você vai mudar a pergunta? Não, não, era para passar para você mesmo. Então, eu acho que de uma forma, duas camadas, duas derivadas da tua pergunta, está uma questão que envolve todo o serviço público de uma maneira geral que é a mudança de matriz de habilidade, né, então quando a gente vê isso se discute, trazendo um pouco a discussão da faculdade, né, eu vi que vocês fizeram eventos também sobre ensino, né, de defesa da concorrência, né, tem muita coisa sobre isso, porque você tem que começar a migrar um pouco a matriz de habilidade das pessoas que estão sendo envolvidas, não só dos juízes, como também do próprio pessoal de defesa da concorrência. Quando a Patrícia fala em computational antitrust, você vai ter que trazer uma nova matriz de habilidade, você vai desenvolver novas habilidades, né, então isso vai valer para os juízes, isso vai valer para as autoridades de uma maneira geral e isso vale meio que across the government, né, é algo que você vai ter que começar a fazer essa migração nos próximos anos. É óbvio que o primeiro movimento, e é natural que isso aconteça, é colocar isso do lado dos advogados, do lado dos professores, do lado das pessoas que estão apresentando os casos, e é natural, né, é normal e esse de fato deveria ser o primeiro ônus, mas tem esse outro lado que é você começar a requalificar as pessoas, né, e conseguir reconstruir as autoridades de defesa da concorrência e também os seus órgãos julgadores, não do Cade, né, mas de uma maneira o que vai para o judiciário, qual é o instrumental de conhecimento que esse sujeito tem que dominar. Então, quando a gente começou a colocar a estatística na matriz dos nossos cursos de direito, né, teve uma baita discussão, por que vamos estudar a estatística, qual é a lógica disso, quando a gente começou a estimular um pouco os alunos a começarem a migrar para a escola de matemática, não só para trabalhar com econometria, mas também para começar a trabalhar com política de dados, o sujeito começar a trabalhar com Python para poder entender o que é uma análise de banco de dados, trabalhar com R, começar a ver esse tipo de coisa, a gente estava desenvolvendo um novo instrumental para daqui a 10 anos, e o problema é que as situações e as complexidades surgem e você precisa de anos para você conseguir qualificar e jogar essas pessoas dentro de uma solução que é qualificável para ele poder lidar com essa nova dinâmica. Então, acho que, assim, a gente às vezes quer resolver um problema de médio e longo prazo com curto prazo, é óbvio que precisa ter e é óbvio que a gente precisa fazer isso, mas existem várias, eu acho, por exemplo, tem vários casos de conduto inlateral que não chegam no judiciário porque já partem no pressuposto, a gente não vai entender, vai demorar anos, não vai valer a pena. Os próprios casos de cartel, de damages por conta de cartel, de cíveis, também não evoluem muito nessa forma, espero que isso se modifique a partir da eventual mudança de lei. Então, quando você começa a ver que, na verdade, é uma discussão de matriz de habilidade, você vê onde estão nossos gargalos. E isso é cíclico, ele vai acontecer, só que a gente tem um modelo muito fordista de ensino e a gente tem dificuldade de fazer essas adaptações porque você também precisa qualificar os professores e você está jogando com pessoas que são mais velhas, eu enquadro nesse sentido, para poder ensinar as pessoas mais novas. Esse é o formato de ensino, mas isso não é o ideal. Daqui para frente você vai ter três, quatro ciclos de aprendizado ao longo da vida e você vai ter que saber ensinar pessoas também ao longo da vida. A gente não se estruturou dessa forma e o serviço público também, embora tenha seus efeitos e consiga fazer alguma coisa nessa direção, ainda não conseguiu fazer algo de maneira sistêmica. Ele tem iniciativas, mas a gente só vai conseguir fazer esse salto quando a gente entender que qualificação é algo periódico e que não é focado só em pessoas mais jovens. Você também tem que atualizar as pessoas que estão lá naquele determinado serviço. Então, é uma grande discussão de matrigibilidade. Gente, seria maravilhoso a gente continuar, a discussão está muito interessante, mas infelizmente o tempo, a gente já passou um pouquinho, dez minutos, onze minutos aqui do painel. Eu queria agradecer imensamente a participação de vocês, foi um debate muito interessante, acho que a gente precisa marcar talvez um segundo round, né Bruno, para continuar o debate e evoluir nessas questões, mas queria agradecer muito, Marine, thank you for our time, thank you for accepting. Patrícia, obrigado pela gentileza, por aceitar entrar no debate, discussão. Ragazo, sempre muito bom te ouvir, é muito interessante ouvir as ideias e a sua experiência acadêmica, enfim, obrigado por participar, eu vou deixar para o Bruno, Bruno, não sei se você quer fazer as últimas palavras para a gente já encerrar. Obrigado, Ricardo, parabéns a todos aí pelo evento, a Marine é sempre uma referência para nós aqui, o Ragazo também, da mesma forma que passou também pela autoridade, deixou sua marca lá, é uma pessoa que a gente sempre, sempre lembra, gostaria de ter mais você presente aqui nos debates e faremos nossa parte para isso, e a Patrícia também, sem sobra de dúvida, tem feito um trabalho singular, num curto espaço de tempo na autoridade, e tem aberto espaço para a gente discutir essas questões, então eu diria que inclusive ontem já surgiu algumas ideias aqui e a gente organizar depois workshops dentro desses temas que foram aparecendo aqui, para a gente tentar ampliar um pouco mais essa discussão, então provavelmente vamos provocá-los aí para uma extensão desse papo que eu acho que é um papo super relevante aí para o futuro do nosso antitruste aqui no Brasil. Eu agradeço a todos por esse evento, a todos que nos ouviram até agora, nosso muito obrigado e fiquem ligados aí que teremos mais eventos para a próxima semana e nos meses seguintes aí. Um abraço a todos.